Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui velho eu vim trazer para vocês o GTA Lite 37 MB para qualquer celular lembrando que dependendo do seu celular ele vai pesar 37, mas se o seu celular for como o meu vai pesar quase 60 MB e 58 MB bom o que você vai precisar para estar instalando o jogo no seu celular, você vai precisar do aplicativo CPU-Z e também do aplicativo ZRX, o download dos dois estará na descrição do vídeo é só você clicar no link, clicar no link, esperar 5 segundos e clicar em fechar propaganda e vai para Play Store e baixa os dois, bom, depois de você ter baixado do CPU-Z você vai entrar nele, vai nessa primeira opção aqui em cima e vem aqui nessa última opção aqui embaixo, GPU Render, no caso você abre o nome da sua GPU, no caso como a minha embalha, eu baixo para no caso se a sua for Adreno, você baixa para Adreno, se a sua for Tegra, você baixa para Tegra gravou o nome da sua GPU, você vai entrar na descrição do vídeo, vai ter o link dos downloads e vai clicar aí, ok? lembrando galera que vai ter o link do APK, o APK ele serve para qualquer GPU, se a sua GPU for Tegra, Mali, é... pô velho, tanto faz, você vai baixar aqui para o APK para qualquer GPU, não depende da GPU, é para qualquer celular ou APK espera 5 segundos, clica em fechar propaganda lá e vem aqui, clica em deslink vai abrir uma página aqui do Mediafire para baixar o APK, você vem aqui, clica aqui em Download e vem aqui e baixe pelo Google Chrome onde você quer baixar, ok? beleza, baixou o APK do jogo aí, você vai vir aqui e vai baixar agora a data depende da sua GPU, no caso se a sua GPU for Adreno, você vai clicar na descrição do vídeo e vai ter o download da data para Adreno, você clica e vai para o navegador, espera 5 segundos e clica em fechar propaganda se a sua for Adreno, você vem cá e clica aqui no verde e baixa para Adreno, ok? mas no caso, se a sua for, exemplo, pós-vérgio, você clica na descrição do vídeo, tira a propaganda e baixa aí para pós-vérgio, ok? beleza, depois de ter baixado o APK para qualquer GPU e ter baixado a data, você vai entrar no chat e vai... vai na parte que você quer, no caso eu fiz a minha aqui pelo navegador de internet mesmo, fiz aqui por download vai ter o APK e a data, você vem cá no APK, clica em cima dele e vem cá nessa opção aqui, essa primeira opção de cima abrir clicou em abrir e agora você instala beleza, depois de ter instalado o APK, você vem cá em concluir do lado esquerdo e vai ter essa opção aqui, que é a data, no meu caso é um zip você vai clicar em cima do... e vai vir cá em exibir nessa primeira opção e vai ter essa pasta aqui, .rockstar.gta3 você vai vir cá em copiar, onde tem duas folhinhas tá vendo essa seta aqui em cima, você vai clicar nela ficou na seta, você vai ver nessa pasta Android Android, tem essas duas partes aqui, o data e o BB você vai vir aqui em data, clica aqui em data cola aqui dentro, no caso tem essa opção de colar aqui e cola do jeito que der aí bom galera, depois de ter baixado, você já pode estar entrando no seu GTA 3 E-Lite, ok? então é isso, bora lá na primeira vez que vocês entrarem no jogo, vai aparecer essa opção aqui e vocês vem aceitar vai aparecer isso aqui, é como se você não tivesse feito o procedimento certo mas você vem aqui em cancelar e entra no jogo de novo pronto, depois de ter feito esse procedimento, o jogo vai pegar normal então curta essa gameplay, espero que gostem do vídeo se gostarem já sabe, se inscreva no canal tamo junto, é nóis lembrando aqui galera, que quando vocês forem jogar é, se vocês forem jogar em new game não vai você tem que vir aqui ó, load game e escolher essa aqui ó, iniciar GTA 3 Lite sim, e você vem aqui em yes então... tem que ver... cada um tomate é um môcate que é um môcate um... até a próxima então, é, heated da sua Transcrição e Legendas Pedro Negri